A verbetógrafa, Pensenologia, página 16, quarta linha. Poderia nos explicar mais a respeito dos arrogopensenes e arrogopensenidade? Aqui diz respeito a questão do antropocentrismo, né? Então, pela história da humanidade, nós temos então, e ainda hoje ela existe, a visão antropocêntrica. Copérdico retirou a terra do seno do universo. Darwin retirou o homem do seno da natureza, né? Mas na verdade isso continua. Então, esses pensenes de arrogância e a qualidade dessa pensenização é o que faz com que hoje nós tenhamos princípios conscienciais em evolução ainda sob a égide do escravagismo. Então, esse pensamento arrogante que o próprio criacionismo trouxe, no sentido de que a natureza, e falando-se em natureza, nela estava incluso todos os princípios conscienciais, eram passíveis da exploração e foram criados para o prazer humano. Então, anacronicamente, na linha do tempo, ainda hoje existem consciências, pelo que os fatos mostram, que pensam e agem conforme essa ideia. Então, a arrogância do ser humano, ela continua se mostrando através de todos os fatos aí que o cosmograma da sociedade nos traz. Fatologia, página 16, final da segunda linha. A coisificação dos princípios conscienciais é decorrente do excesso de consumismo, no qual tudo se transforma em objetos, coisas descartáveis? Exatamente. Aí existe a responsabilidade enquanto seres humanos e mais ainda enquanto consciências. Porque para a pessoa que não conhece, que não entende do paradigma consciencial, ou não extrapola essa monovisão, ela se sente um pouco confortável, porque existem ideologias que ratificam e corroboram essa questão da arrogância e essa questão da coisificação do animal. No nosso caso, especificamente, a nossa responsabilidade aumenta, porque nós sabemos e vivemos a situação de que um animal é um princípio consciencial e que ultrapassa, que continua como consciência, além da própria de soma. Então, por exemplo, a matança de 5 bilhões de animal ano, seja em que direcionados a qualquer tipo de indústria, seja entretenimento, seja alimentação, enfim, seja por rituais religiosos, ela já mostra a coisificação do animal. No início, há alguns anos, tinha aquelas fazendas, uma cenografia bucólica, um cavalo, uma vaca, um galinheiro, e ali as pessoas se sustentavam. A partir da Segunda Guerra, as fábricas, as fazendas viraram fábricas. Então, a produção industrial do animal, em razão da demanda dos seres humanos, fez com que eles se tornassem mais ainda coisificados. Agora, é a coisificação dos animais sub-humanos, que fez o homem fazer a coisificação da mulher. É usar todo o xador, burca, isso é coisificação da mulher. Mulher é objeto. Mas, na verdade, essa escravidão, essa subjugação do animal, ela tem aí um histórico, tem a subjugação do índio, a subjugação do escravo, a subjugação da mulher. Quer dizer, ele está, o ícone seria o homem, o europeu, bem-sucedido, o branco, o inteligente, quer dizer, esse seria o protótipo do ser humano. O nórdico, loiro, até os bastos e olhos azuis, ariano. E assim a gente vai nesse modelo aí, anacrônico, e a gente vai atrás. Como podemos reverter a matança diária de milhões de animais sub-humanos para a alimentação humana? Fatologia, página 16, final da quinta linha. É muito simples. É a voliciologia. Além da vontade pessoal, porque o que a gente nota? As pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu chego no supermercado e tem ali os cortes nas gôndolas. Mas, na verdade, tudo na vida são escolhas. A gente escolhe sempre. Fora do corpo, dentro do corpo, nós fazemos a escolha. Então, na hora que se escolhe uma determinada dieta, nós estamos criando uma demanda, e essa demanda, baseada no lucro a qualquer preço, ela vai coisificar o animal. Então, nós não podemos lutar contra as grandes transnacionais que têm interesse financeiro nesse tipo de... Então, nós estamos criando uma ideia de qual é o tempo,